O que significa a concepção virginal de Maria? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos estudando o compêndio do Catecismo da Igreja Católica e nele aquela parte referente às riquezas da nossa fé. Daí a razão do título do nosso programa, As Riquezas da Nossa Fé. E vimos a primeira parte, que se chama Eu Creio em Deus Pai. E estamos estudando a segunda parte, Eu Creio em Jesus Cristo. Eu Creio em Jesus Cristo. Por isso a pergunta de número 98, O que significa a concepção virginal de Jesus? A concepção. Significa que Jesus foi concebido no seio da Virgem Maria. Apenas pelo poder do Espírito Santo. Vejam, apenas pelo poder do Espírito Santo. A concepção de Jesus não teve a intervenção humana. Foi obra, sim, do Espírito Santo. Como o anjo Gabriel havia antecipado a Maria, por ocasião da anunciação, do convite para ela ser a mãe de Jesus. Então Jesus é verdadeiramente Deus, porque ele é filho de Deus. Verdadeiramente homem, porque concebido por obra do Espírito Santo em Maria. Então ele é o filho do Pai Celeste. Segundo a natureza divina. Filho do Pai Eterno, existindo desde sempre. Existindo desde toda a eternidade. Mas ele é o filho de Maria, segundo a natureza humana. E Maria colaborou com seu corpo, dando o elemento necessário para a formação do corpo de Jesus, seu filho. Mas continua o compêndio propriamente, ele diz o seguinte, propriamente o filho de Deus, nas duas naturezas, existindo uma única pessoa divina. Volto a esta questão. O filho de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Veja, falar em pessoa é falar em alguém que tem vida própria. Falar em pessoa é falar em alguém que tem uma identidade. Mas há em Jesus duas naturezas, profundamente em harmonia. A natureza divina, já que é filho de Deus, e a natureza humana, já que é filho de Maria. Portanto, a concepção virginal de Maria significa Jesus é filho de Deus, encarnado em Maria por obra do Espírito Santo. A única participação humana foi o sim de Maria, que deu origem, que deu condições para que o verbo se encarnasse. Daí aquela afirmação fantástica de Paulo, quando ele diz que na plenitude dos tempos Jesus nasceu de uma mulher. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vejam, Filho Eterno, aquele que existiu desde sempre, nasceu de uma mulher. E esta mulher que estava no cruzamento da história se chama Maria. Daí a sua colaboração. Participou concretamente para a encarnação. Porque é importante insistir nesta verdade. Porque há gente que afirma o contrário, ou que ele não é verdadeiramente filho de Deus, ou é um homem especial. outros dizem que ele não assumiu a natureza humana, fez de conta. Então, a doutrina cristã católica sobre esta verdade, ela ensina o seguinte. Primeiro, Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, porque Filho do Pai Eterno. Segundo, Jesus Cristo é verdadeiramente homem, porque é Filho de Maria, duas naturezas, mais uma pessoa. A pessoa divina que existia desde sempre, desde toda a eternidade, e que humanamente nasceu, num determinado momento histórico, num determinado lugar, com a colaboração de Maria. Passamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma divindade, do Vosso e o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tendo a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e o amor de Deus.